Antes da deliberação dos projetos da Comissão de Finanças e Tributação nesta quarta-feira, os parlamentares assistiram à apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2022. A explanação foi feita pelo secretário da Fazenda de Santa Catarina, Paul Eli, com o apoio de técnicos da pasta. Além disso, foi feito um comparativo com os números do Estado nos últimos cinco anos. Vimos que o Estado melhorou muito a sua gestão fiscal. Nós começamos a gerar recursos e caixa para fazer investimentos. E quanto mais investimento o Estado fizer em serviços públicos e obras de infraestrutura e de apoio logístico, mais a economia do Estado vai crescer e aí os números do Estado vão melhorar cada vez mais em função do ambiente de negócios que nós temos em Santa Catarina. Porque o ajuste fiscal pode parecer não importante, mas para o investidor ele é. Se o Estado tem recursos para aplicar em saúde, em segurança pública, em educação, as empresas se mudam para Santa Catarina para gerar negócios e gerar mais empregos. A deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, demonstrou preocupação com a perda de receita da ordem de 300 milhões de reais por mês em razão da diminuição da alíquota do ICMS paga na compra de alguns produtos, como energia elétrica e combustível, por exemplo. Segundo o secretário, o Estado se preparou para isso, pois já havia antecipado que uma decisão da Justiça iria diminuir o percentual do ICMS desses produtos. Dessa forma, quando a decisão de fato ocorreu, havia outras fontes de receita para equilibrar as contas do Estado. A parlamentar também questionou o atual gestor da Fazenda sobre as despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores públicos. Nós temos demandas a cumprir no ano que vem, inclusive com relação aos servidores que já acumulam defasagem por conta da pandemia em dois anos onde nem sequer a inflação foi assegurada. E o Estado precisa combinar os investimentos no serviço público, no servidor, essa é a minha avaliação, obviamente, né? Mas também os investimentos em obras, em programas e projetos estruturantes. Tanto o secretário da Fazenda, Paulo Eli, quanto a deputada Luciane Carminati concordaram que uma das próximas questões a serem enfrentadas pelo próximo governo, que assume em 2023, e acompanhadas pelos novos parlamentares que tomam posse no próximo ano, é a questão dos incentivos fiscais, que são utilizados pelo Estado para atrair investimento privado em empresas.